E ae galera, voltando aqui com mais um videozinho de SNK Dessa vez eu vou mostrar a formação que eu tanto queria pegar, que é essa aqui por enquanto Enquanto eu não pego o Geese pra substituir aí ou pelo Terry Eu acho que realmente só pelo Terry mesmo, o Terry vai ficar no tempo secundário E esse vídeo aqui eu vim mais pra mostrar o evento de recrutar aí que veio Que veio da Leona né, e também pra divulgar aí um canal parceiro do meu amigo que também joga aqui Que nós tira onda com ele, que ele é o Paytwin daqui, mostrar aqui ele pra vocês Que é o Bfia aqui ó, mora aqui perto de casa, aí a gente tá jogando junto aqui faz um tempinho já no 7 Sempre falei dele, o Bfia, pensando aí que consegue jogar junto Ver se não faz alguma coisa No ranking de diamante ele tá em primeiro Eu fiz esse vídeo aqui mais pra divulgar o canal dele Porque o que veio de evento pra eu fazer vídeo pra vocês foi aqui ó Do assassinato furtivo Que é a Leona, entendeu galera Como sempre quando vem com moeda de diamante Você pega ela de certeza com 100 sumo A porcentagem sempre é a mesma aqui Vocês podem ver que tá vindo aí o Hayden O Hanzo, pra quem não tem eles estão reforçados Entendeu E a Athena como sempre, sempre vem com 44% de chance de vir a Athena Então você pega bastante Athena Entendeu Aí Eu fiz esse vídeo mais pra divulgar o canal dele Do Adriano Trevor Que é o canal Letos PVP que eu vou deixar aí na descrição Que agora a gente tá como um canal parceiro E também pra falar um pouco aqui desse banner né Se compensa você tentar pegar a Leona ou não Eu já vou logo mandar na bucha mano Eu acho que não compensa Acho que não compensa gastar com a Leona Porque como vocês podem ver no vídeo anterior que eu gravei De 61 dias Ela pode vir aqui agora né Na caixa Ela, o Tashibana, o Raomaru e o Ka Ele não compensa gastar os sumos Com a Leona aqui não Compensa você assim tentar sumonar Se você não tiver nenhum dos personagens aqui Tipo o Hanzo, o Hayden Ou talvez até mesmo se você quiser pegar a Leona Porque você não tem Compensa você recrutar aí né Pra ter o personagem só Mas assim Acho que não é um personagem tão usável assim em batalha Tanto os vídeos que eu assisto aí dos Vietnamister Como também no China e tudo Eu não vejo ninguém usando o Leona É muito raro alguém usar a Leona Já vi gente usando o Hanzo Aí em alguns vídeos Mas também são poucas pessoas que usam o Hanzo Que depois ele vai ficar SSR+, tá entendendo galera? Aí eu não aconselho tentar pegar A Leona aí não E achei bom por ter vindo o banner dela Porque aí eu não Como vocês podem ver aqui Não deu nem tempo de juntar De juntar moedas né Que já veio o banner Achei bom ter vindo o banner dela Porque eu já tenho ela Que nem eu falei pra vocês pessoal Que eu ia pegar Na caixa eu ia pegar ela Eu peguei Peguei porque foi exatamente como eu falei Aqui ó Se vocês podem ver Na Luta da Glória Sempre você vem e pega Fragmento de De Orochi né Deixa eu colocar aqui ó Pra vocês verem Olha sempre vocês pegam De Hamaru no caso né Orochi não 10, 20 30 fragmentos de De Hamaru Daí por isso que eu acho que não compensa Pegar ele Ele na caixa Porque tá sendo fácil de farmar ele agora Entendeu galera? Aí Escolhi a Leona Porque era Que ia ser mais difícil de pegar E como eu tinha explicado pra vocês No vídeo anterior Que eu não quero que esse vídeo fique muito longo Que eu não ia pegar cá Porque não ia dar pra eu passar ele pra 6 estrelas logo Daí eu tô jogando com mais calma Como vocês podem ver Aí eu peguei o Ter E essa aqui é a formação que eu vou usar Na arena Como também no PVE Entendeu galera? Vou usar desse jeito aqui Vocês podem ver que tá bem dividido aqui ó Todo mundo tá ganhando os buffzinhos aí Só que depois eu vou querer colocar o Geese né Aí o Geese vai entrar na vaga do Ter Entendeu galera? Daí essa vai ser minha formação fixa no jogo Por isso que eu também vou Tentar não gastar agora com mais nenhum personagem Vou tentar só juntar Claro que eu coloquei essa Formação aqui Só pra vocês terem uma noção de como vai ser minha formação Mas no momento não pode ficar assim Porque ainda eu tô upando os bonecos aqui Que nem vocês perceberam Entendeu? Aí eu tenho que voltar a realidade E colocar o Os personagens que no momento eu estou usando ainda né Que no caso eu tô usando a Estou usando assim pra passar de fase E no PVP Eu estou usando um No PVP eu tô usando Tô usando um assim ó Formação Vou botar a formação que eu uso no PVP Aí eu vou explicar pra vocês também Porque eu uso dessa maneira No PVP eu tô usando assim Porque a Mai começa estando primeiro E o Yoro na frente Se ele não morrer Quando ele ir outra ele vai recuperar o sangue todo Aí eu tô usando assim No PVP Entendeu? Na fase principal eu tô usando assim Porque geralmente quando morre algum daí vem duas ação pra antena Duas pro Tachibana Aí eu tô usando assim porque é melhor pra recuperar a sangue também E meu Tachibana também ainda tá dando muito dano Apesar que eu já parei de ajeitar ele galera Que nem você pode ver aí Aqui o meu tá bem fraco Eu deixei ele parado desse jeito mesmo aqui A próxima coisa que eu vou tentar fazer nele É só o pasteiro Mas isso é quando eu tiver Muito fragmento aqui pra aumentar né Que eu não tenho E mostrar também aqui o rank de diamante pra vocês ó Aqui só o B-Fia tá conseguindo pegar a arma Entendeu? Aí pega a arma do Ioro aí Teve o rank de gasto de diamante E como no vídeo anterior eu já mostrei isso aqui também pra vocês também Por isso que eu não vou falar muito Pra não comer muito tempo de vocês aí E queria pedir aquele like lá maroto pra vocês Pra ajudar o canal a fortalecer E pra você que é novo no canal Bem-vindo aí Pedir que você se inscreva Pra gente chegar na meta de mil inscritos aí Que eu tô muito feliz com essa meta aí Que sempre tá vindo duas, três pessoas por dia aí Tá se inscrevendo no canal Isso pra mim tá Tá me deixando muito feliz Entendeu galera? E qualquer dúvida Eu só pergunto aí nos comentários Que eu tô respondendo E eu acho que foi tudo que eu falei Acho que eu falei tudo pra vocês Aí não esquece de deixar o like Não esquece de deixar De visitar o canal lá do meu amigo Do Let's PvP Adriano Trevo Que joga com o B-Fia aqui comigo E qualquer coisa comenta lá Vim pelo canal do Zero Fia Entendeu? Valeu galera Tamo junto Aquele abraço E fui!